Dava uma delícia, nossa, o melhor milkshake que eu já tomei. Quanto que deu? Deu 24, precisa de troco? Vai ser no Pix, qual que é a chave? Hum, a gente não aceita Pix. Como assim não aceita Pix? A plaquinha dizendo ali, ó, só dinheiro vivo a gente aceita. Só um minutinho. Senhorita, eu tenho três moedas de prata e uma de bronze, serve? É, tá faltando, senhorita, mas como eu sei que você vem de família boa e tem um pai bom, eu deixo você me trazer depois um pote de azeite e um jarro de trigo. Que bom, senhorita. Agora deixe-me ir que eu tenho que cuidar da plantação de cevada de meu pai.